Bom, cara, primeiro eu queria conversar com você um pouco a respeito do golaço que você meteu ali no segundo gol, né? Você passou por dois, três marcadores para dar aí no número dos finais da partida. Pode falar um pouquinho desse momento que a W3 está vivendo e você também? Cara, é um gol muito importante para a partida, né? Porque 1x0, jogo pegado, campo molhado, isso atrapalha muito qualquer lance e é decisivo para de repente eles empatar e fazer aquela fumaça no jogo. Aí tive uma oportunidade que o nosso time saiu para atacar, tive a felicidade de cortar um, cortar dois e mais a felicidade ainda a bola batendo atrás e entrar. Então é um gol fundamental para mim, porque fazia tempo que eu não fazia um gol para o Leomador e isso é fundamental também para a W3 para que a gente possa somar mais três pontos aí para dar continuidade com o campeonato. Muito bem, então Rodolfo, eu queria que você comentasse um pouco também. A W3 é uma das únicas equipes invictas a ter aqui na competição, é um time que sempre classifica, sempre incomoda. Você acha que dessa vez a W3 tem condições de cada vez mais, claro, se classificar e também brigar pelo título lá na frente? A gente sempre entra com o intuito de chegar na final, ser campeão. Às vezes acontece que a gente não consegue fazer isso, mas faz parte, né? O futebol é um jogo competitivo, não tem que ganhar, você tem que perder. Pegando na hora que aí, beleza. Beleza então, Cacel, eu queria que você comentasse um pouco, né? Hoje é um jogo difícil para o Vila Velha, né? A equipe encontra a sua terceira derrota seguida, começou muito bem no campeonato, agora deu uma caída. Eu queria que você comentasse um pouco, primeiro, a respeito desse jogo, o que ele faltou para o Vila Velha conseguir criar as oportunidades e levar perigo ao gol da Vila Velha. Ah, nós dominamos o jogo no primeiro tempo, entramos muito bem, só que daí no segundo tempo caiu, né? Um pouco, mas sofreram dois gols ali que não podia sofrer. Agora, vamos erguer a cabeça e vamos para o próximo, né? Sim, sim, eu também queria comentar com você, né? Eu já acompanho o Vila Velha há algumas temporadas, já é um time que é conhecido por ter uma defesa muito sólida. Sempre que é um time muito consistente, um time que joga junto há muito tempo. E queria que você comentasse um pouco sobre o que a equipe precisa fazer agora para, já na próxima rodada, conseguir buscar essa reabilitação e se reaproximar dos líderes de novo. Ah, nós temos que ir lá, agora é fora, né? Temos que ir lá e fazer o nosso jogo, jogar firme, nossa zaga é muito boa, como você disse. Já jogam sempre, né? Eu sou novo no time. Mas vamos agora para lá, né? E vamos firme. Tem que ganhar lá agora para seguir firme no campeonato.